Finalmente, eu acho que não é assim Oh, meu filho, oh, meu filho Oh, meu filho As vezes escondei você E a gente meia pra descansar Esquisto dizer, você faz o meu próprio Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem ti Meu coração me divina Eu não consigo viver Cante em São Paulo! Ficação 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 Ficação